Hoje seu coração vai bater tão forte que você vai gastar bem mais do que uma caloria e vai sair dessa frieza. Deixe seu celular 2 no modo avião para não correr o risco de ligar para quem não deve e passar vergonha ao vivão. E se for mandar mensagem para alguém, manda para o seu idiota favorito e diz Eu só estou te desejando eu, você não percebeu? Só toma cuidado para não cair naquela velha história dos dois enganados dando uma chance para o amor. Quando começa assim, pode ter certeza que nunca vai ser nós. Por fim, escute bem esse barulho e todos os outros sons que serão tocados aqui hoje. Se você tiver sorte, eles irão te ajudar a esquecer, mas talvez você tenha azar, aí vai ser obrigado a beber. Afinal, quem é que não tem uma ex que quando fala ex, só vem ela na cabeça? Bom show pra vocês. Bom show pra vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Só vem ela na cabeça Quem sabe solta a voz que eu quero ouvir O seu número eu nem sei se ainda tenho Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Solta a voz e canta alto Por gentileza! Quem é que não tem uma ex? Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar A vida grande só quem tá feliz Solta a voz e canta bem alto Que eu quero ouvir vocês Vem, 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 vem! Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex? Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra ex? Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? 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 E nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Tá só começando, Campina Grande Não tô te desejando mal Você não percebeu Como é que é? Não tô te desejando mal Você não percebeu Desejando eu Campina Grande Já que voltou com seu ex Poderia ao menos Esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa Magamente E que tinta poita Tomara que você morra De saudade de mim Você não percebeu Que eu só tô te desejando Eu não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando Eu só tô te desejando Só tô te desejando Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra Que você se arrependa Magamente E que sinta muita 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 saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando Eu não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando Eu só tô te desejando mal Eu só tô te desejando Eu só tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando Eu só tô te desejando, 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 eu Você pode falar que ela me suporta Você pode falar que ela me suporta Sou seu idiota favorito Se eu fosse quietinho, do tipo certinho Aí eu duvido Eu duvido que você tava aqui comigo, meu amor Sei que o nosso rolo começou errado Mas hoje somos quase namorados O que eu assumi, eu sei que fica tentando esconder Sei que volta e vem, eu te deixo louvado Meu forte nunca foi, cumpri horário E tá pra mim se fala, sou mestre em esquecer Quem sabe cantar bem, bem, bem Mas você não me ajuda, me larga Mas não descruda, e desse jeito A minha vida não me ajuda, não me ajuda Me compensa investir nesse suposto amor Me xinga na frente dos outros E todo dia me arruma um defeito novo Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito Se eu fosse quietinho do tipo certinho Aí eu duvido Eu duvido que cê tava comigo Muito boa noite, Campina Grande Sejam muito bem-vindos ao show do Murilo Ruf Sejam muito, muito, muito bem-vindos Pra ouvir tomando uma Rapaz Vocês não tem noção da alegria Da felicidade que eu tô sentindo no meu coração De poder tá cantando No maior São João do Mundo Muito obrigado, Campina Grande, pelo carinho Muito obrigado do fundo do meu coração Pela recepção de cada um de vocês Eu quero deixar desde já um super beijo A toda a galera que tá a trabalho aqui hoje também Todos os jornalistas Toda a equipe de segurança Corpo de bombeiros A galera dos bares Toda a equipe de montagem Que montou essa estrutura Essa festa maravilhosa Bom trabalho pra todo mundo Que Deus abençoe vocês Quero deixar um super beijo Pro Celso Pottioli Galera do domingo legal Um beijão pra vocês E bora curtir o show assim, vem Quem tá feliz Coloca a mão pra cima Coloca a mão pra cima Campina Grande Faz muito barulho Desse barulho É pra ouvir tomando uma Café da Grande Em casa não dá Eu preciso ouvir uma porta de ferro Subindo e umas cadeiras Arrastar Pra me acalmar O garçom me servindo e a cerveja Caindo no copo até derramar Isso tem som de felicidade pra mim É o som de eu te esquecendo Eu quero ouvir vocês Cantando alto Vem, vem, vem Esse barulho Como é que é? Você Esse barulho Me ajuda a não ouvir A saudade fala de você Esse barulho Mais alto, mais alto, vai Esse barulho Me ajuda a não ouvir A saudade fala de você Esse barulho É pra ouvir tomando uma Quero ouvir o gritinho das mulheres solteiras De Campina Grande, vem Eu vou zoar e beber Vou lotar uma van E levar a mulherada lá pro meu hotel E é pra gente beber E depois Paragadá Parará Parará E depois Paragadá Parará Parará Hoje tem barra Eu vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, amor, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O prédio vai balançar O prédio vai balançar E a cachaça subir Fazer sum sum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Só quem tá feliz Tira o pé do chão e solta a voz Tira o pé do chão e solta a voz Vou botar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente beber E depois Paragadá Parará Parará E depois Paragadá Parará Parará E depois Paragadá Parará Parará Tem alguém tomando uma aí por acaso Levanta o copo de vocês Deixa eu dar uma olhada Você que tá com seu copo aí na mão Recomendo que dê um gole nesse exato momento Se tem alguém aqui Que ainda não começou a tomar uma Recomendo que vá até o bar mais próximo Pegue sua cerveja Faça o seu copo Porque a partir de agora A coisa vai ficar muito séria Campina Grande Tô ficando Que terminou faz pouco tempo E ainda guarda sentimento Olha eu aqui também Ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Dando uma chance pra amor Quem sabe canta bem alto Campina Grande Vem, vem, vem Na hora da cama E quem tá comigo Tá fazendo mesmo Campina Grande Pra vocês Marília Mendoza Dois enganados Dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado Ela sonha em ter de volta o que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço E quem tá comigo Tá fazendo mesmo Dois enganados Dois enganados Muito obrigado Campina Grande Essa gente também gravou junto E quem souber Canta junto comigo aí Vai Essa frieza vai ter troco Vai esperando Campina Grande Você precisava de um tempo E eu precisando de você Na inocência deixei você ir Mas notícia ruim Não dá pra esconder E esse tempo tem nome Endereço Estaciono o carro Todo santo dia Agora eu entendo Esses 15 dias De saudade ignorada Nessa frieza Vai ter troco Tá lindo demais Onde eu vou fazer Onde eu vou fazer Né Pode ir pra estar Certo com ele E não precisa Me procurar Essa frieza Vai ter troco Onde eu vou fazer Né Pode ir pra estar Certo com ele Pode ir pra estar E não precisa Me procurar Se eu te ver batendo o queixo, não vou mais te agasalhar Essa é pra você que vive ou por acaso já viveu um amor proibido Presta atenção nessa história Apaga a nossa conversa e fotos a tempo dele não vê E ainda cruza os dedos pra notificação não descer E tira o nove da frente pra não ter nome no meu contato Esse lance de pôr o nome de amiga já tá manjado Não quero te perder, tenha cuidado Até eu deixar de ser o seu pecado Aqui você beija, só troca a saliva Aqui você faz o meu lençol suar Lá você não gasta uma caloria Amor da sua vida, assim ele é se amar Mas o melhor amor da sua vida, você faz o meu quarto Aqui você beija, lá só troca a saliva Aqui você faz o meu lençol suar Lá você não gasta uma caloria, amor da sua vida, assim ele é se amar Mas o melhor amor da sua vida, você faz o meu quarto Apaga a nossa conversa e fotos a tempo dele não vê Mas ó, não tem problema porque enquanto eu não deixar de ser um amor proibido na sua vida A gente se comunica pelo celular 2 e aí ninguém precisa ficar sabendo É pra ouvir tomando uma com a vida grande Bora, pastor Alô, Adrezine Eu não tinha motivo Motivo pra desconfiar Passava a segurança E dava até a senha do seu celular Tava bom demais pra ser Mas doeu, doeu Eu descobri Que o meu amor Aí deu ruim demais E tinha um celular dos rolos Nem te reconheço Ser uma pessoa em cada aparelho No celular 1 Eu era o amor da sua vida No celular 2 Nem meu contato Cê tinha Tô chorando aqui Molhando a tela inteira 64 gigas de safadeza No celular 2 Eu era o amor da sua vida No celular 2 Nem meu contato Cê tinha Tô chorando aqui Molhando a tela inteira 64 gigas de safadeza Agora é beber pra tirar O que você pôs na minha cabeça Agora é beber pra tirar O que você pôs na minha cabeça Muito obrigado, Campina Grande Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo O que você não olha nos meus olhos Meu beijo não tem o mesmo sabor O teu carinho não me faz dormir Isso é quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Vou ver novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Vem, 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 vem Você se esqueceu Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Se vai me despeitar como marido Pois desse jeito eu não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Gostaria que vocês batessem muitas palmas E com muito carinho pro nosso sanfoneiro Felipe Bebezão Bebezão, tamo no maior São João do mundo Não podemos deixar de fazer um forrozinho pra galera, né? Puxa Bebezão, vai! Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele cheiro que ela tem O tempo todo eu fico feito bobo Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito Tu não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder te falar Fala do meu amor pra ela, pai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Chora Bebezão, vai! Ainda me lembro do seu caminhado Seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele cheiro que ela tem O tempo todo eu fico feito bobo Sempre procurando, mas ela não vem E esse apego no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu quero ouvir vocês cantar bem alto, bem alto Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor, do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou desfigurar Luquinha tá solteiro? Tá solteiro? Cadê as mulheres solteiras de Campina Grande? Meu amigo Lucas Tá querendo arrumar um amor Hoje É ou não é, Luquinha? Então mostra seu talento, vai Só quem já teve um grande amor na vida Solta a voz e canta alto comigo, Campina Grande Vem Como é que é? Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Homem é bom Por isso Fui rico de amor E hoje estou tão só Tentei te esquecer Quero ouvir Por isso Tentei te esquecer Tentei te amar 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 Pra ele Pra ele Pra ele Pra ele Pra ele Fazer barulho Fazer barulho Resumir Bom dia Amor Tentei te amar Tentei te amar Por isso Tentei te amar Principalmente quando a gente ama a outra pessoa Mas nessas horas é a única opção que nos resta E digo mais Se só você está se esforçando Se só você está tentando E a outra pessoa não faz nada para melhorar E para resolver essa situação Sabe o que você faz? Coloca ela na parede de uma vez por todas E diz assim Olha aqui Já que você não tem coragem Eu estou terminando Eu estou terminando E você vai ter que aguentar o rojão sem mim Não adianta ficar me ligando depois não Porque a partir de agora Eu estou tirando o pino da granada E estou jogando tudo para o ar Não é você, sou eu É esse papo que você joga Quando quer me jogar fora Essa já não cola mais não Meu beijo percebeu Que seu abraço é um nó frouxo E qualquer hora solta Só um silêncio na casa Uma transa sem graça E ninguém aqui Fala nada Fala nada Você vai esperando esse fisco De dar minha boca Quem sabe canta bem alto comigo Capira grande Vem, 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 vem Hoje eu estou deixando de ser Se eu for saudade Tosse pro meu beijo não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar Se eu for problema Se eu for problema Hoje eu estou deixando de ser Se eu for saudade Se eu for saudade Tosse pro meu beijo não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar Se eu for saudade Hoje eu estou deixando de ser Se eu for saudade Tosse pro meu beijo não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar Se eu for problema Hoje eu estou deixando de ser Se eu for saudade E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar E encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar Pode fazer barulho com a pina grande, vai Eu gostaria de cantar pino da granada de um jeito diferente com vocês Pode ser Eu gostaria que vocês fossem a minha segunda voz A partir desse momento Então cantem do fundo do coração Não é você sou eu É esse papo que você joga quando quer E joga fora Meu beijo percebeu Que seu abraço é um nó frouxo e qualquer hora solta É um silêncio na casa, uma transa sem graça e ninguém aqui fala nada Você tá esperando esse fim explodir da minha boca Todo mundo com as mãos lá no céu, Campina Grande Todo mundo com as mãos lá no céu pra ficar bem bonito de um lado pro outro Se eu for problema Se eu for problema Se eu for problema Me encontrar Me encontrar Me encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu Me encontrar Alguém que entre na linha de fogo e faça eu É o maior São João do mundo Porra! Obrigado, Campina Grande! Tem alguém que gosta do Alvivão aí, Campina Grande? Vou perguntar de novo Tem alguém que gosta do Alvivão? Joga a mão pra cima e faz barulho! Pra começar o Alvivão eu preciso muito da ajuda de vocês Pra começar o Alvivão precisamos chamar bem alto O Pastor O Pastor pra quem não sabe é o nosso tecladista Aquele rapazinho bem ali atrás E quanto mais alto vocês gritarem o nome dele Mais doído é as modas que ele vai puxar Porque quem comanda o Alvivão é o Pastor E quem comanda o Pastor São os gritos da galera Campina Grande No 3 Eu quero todo mundo gritando bem alto Mais alto que vocês puderem Puxa, Pastor! 1, 2, 3 Puxa, Pastor! A partir de agora começa o Alvivão! Diretamente do maior São João do mundo Diretamente de Campina Grande Você vai ouvir Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Eu não existo sem Sem você O nome disso é Alvivo Minha vida e meu mundo Sou vazio sem você O nosso amor foi tão profundo Tão difícil esquecer O meu corpo tem as suas digitais A jaqueta de... Estou pensando em escrever Volta que eu te amo Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel As minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão Na capa de um CD E essa música que eu canto Eu fiz aos prantos com Saudade de Eu quero ouvir você Tem que respeitar Tem que respeitar Onde você estiver eu vou Você vai saber Tem que respeitar Tem que respeitar Com a cabeça cheia Com a cabeça cheia de problemas Eu me resolveu No céu vivão Sou complicado, louco Inconsequente Os meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Neste vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Apagar Os meus enganos Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Olha a mesinha lá pra mim, por favor O final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser educado Por um bocado de amor Alô, prefeito Bruno Esse é pra você, meu querido Alô, Andrezinho Já tentei Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Antes que o mundo Desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Da minha ilusão Eu preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Banda, joga bem baixinho Que agora a campina grande vai cantar bem alto Vai! Hoje tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio nessa solidão Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer da minha vida Ao vivo! Eu queria, eu queria aproveitar a oportunidade E queria agradecer muito, muito A cada um de vocês A toda organização do São João de Campina Grande Pelo convite Por abrirem as portas e o coração de vocês Pra outro gênero Que não é o gênero Musical Típico do São João Então muito obrigado por nos receber Com tanto carinho Muito obrigado por abrir o coração de vocês Pra curtir o sertanejo Em pleno São João A gente fica muito feliz Em poder trazer um pouco da nossa música Da nossa cultura também Pro São João Essa cultura maravilhosa Um super beijo pra vocês E muito obrigado Luquinha Quantas vezes você já sofreu por amor na sua vida, hein? Três vezes? Eu quero que você Imagina agora Quero que você pense agora Na pessoa que mais te fez sofrer Na vida Imagina que ela está bem aqui na frente do palco Assistindo o nosso show Ou ela pode também estar assistindo pelo Youtube Ou pelo sua música Galera que está curtindo aí Um super beijo pra galera que está Nos assistindo ao vivo também pelo Youtube Pelo sua música É bem provável que ela esteja nos ouvindo agora Você tem a oportunidade de mandar um recado pra ela Com alguma das músicas do ao vivão Aproveita É só uma chance Dá pra falar o nome dela, não? Um dia uma cigana leu a minha mão Falou-me um pedido no meu coração Daria muitas fotos Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Como é que é? Como é que é? Como é que é? Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Todo mundo com as mãos pra cima Balança de um lado pro outro, vai Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre eu vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Que uma cigana leu a minha mão Me promete amor sincero uma vida inteira Isso é o vivão Que com você o meu inverno vira primavera Alô meu lado direito Estar apaixonado Prometer amor e nunca me ver nada Você não cumpri nada Que se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel As mentiras das palavras Que me lembra do seu doce mel Que eu vou provando o seu doce mel Que eu vou provando o seu doce mel Você mente tão bem, que até chego a imaginar, que não quer me enganar, que me ama de verdade. Você mente tão bem, que não me ama de verdade. Você mente tão bem, e eu acredito melhor ainda. Gente, deixa eu dar um recado pra vocês, a gente tá, colocou uns QR codes aqui, no nosso painel, com o filtro do Alvivão. Então se você vai gravar esse momento, se você vai gravar, fazer algum vídeo do Alvivão, use o nosso filtro, pra ficar bem bacana. O que foi pessoal, o que tá acontecendo aí? Aê, podemos continuar? Luquinha, sol maior, bebê, por gentileza. Andrezinho? Três, dois, um. Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deitei minha cama Só falta você Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar dessa paixão O teu jeito me fascina Eu me pego quase louco Sou você pra me tirar da solidão A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu riso Eu abraço o meu amigo Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Só falta você Tá tudo certo aí com a moça? Melhor trazer ela aqui pra cima, não? Já deu uma água pra ela? O que foi com ela? Passando mal? Melhoras, meu amor Bebe uma aguinha Se quiser vem aqui pra cima do palco Pode trazer ela, tá? Andrezinho Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Beijar na boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Preferência não bota nunca mais Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só queria Eu só pensava em ser feliz O meu coração está aberto Vai, vai Pode ir embora Antes que a chuva caia Vai Leva pra longe o teu orgulho Agora vai Não tenha medo Se enfrente Sem olhar pra trás Vai, vai Só deixe a porta encostada, por favor Sobe assim por ela O novo amor Que me devolva o meu sossego E a porta encostada, por favor E a porta encostada, por favor E a porta encostada, por favor Agora vai E a porta encostada, por favor Eu só queria Eu só pensava em ser feliz O meu coração está aberto Se você voltar Se é ao vivão Posso continuar com o ao vivão ou não? Quem quer mais ao vivão, levanta a mão e faz barulho Vocês que mandam, Campina Grande Luquinha É maior Por gentileza Vou até molhar as palavras pra poder cantar Essa aqui, essa é uma chuva Tem como abastecer aqui pra mim? Por gentileza, BD Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão Na madrugada Telefone na parede desligado E meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Como é que é? E quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se avisca a agenda Quem esqueceu não chora E nem rola pela cama Se ainda perde o sono Você me ama Você só não admite Isso é ao vivão Luquinha Já sei, já sei Melhor, pastor Ao vivão 3 Você já sabe Essa vai pra todos os apaixonados de Campina Grande Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passavam juntos A gente só queria amar e amar Hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Abre a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Ao vivão Eu vejo a luz Do teu olhar Como uma noite Luz que me guia Onde eu for Você Meu motivo Pra sorrir Caminho certo Pra seguir Saiba Saiba que é só teu O meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Como é que é? Como é que é? Eu juro Eu juro Eu ex-amor Se não for pedir muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex Agora não quer ser Mais ex Passe comigo Um final de semana Em uma cabana Presa em meus abraços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros espaços E até duvido Que segunda-feira Tamo junto Como um geólogo Do seu coração Deixe que eu deixe O seu corpo Sem véu Obrigado Me ponha solto No quarto trancado Eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Na troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar pra você E ainda tem surpresa Que eu sou como E ainda tem surpresa Que eu sou ponto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Se vocês acham que acabou Vocês estão muito enganados A gente morou em crescer Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia coliçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo O sabor amado Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando Sem carinho O tempo passou Não deu pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi um convite Do seu casamento Com letras douradas E um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado Do verso Ela disse Meu amor Eu confesso Tô casando Mas o grande amor Da minha vida É você Eu tô casando Mas o grande amor Da minha vida É você Puxa pastor Essa é dolorida Viu amigo Essa dói mais Do que eu bater O dedo mindinho Na quila Na porta Joga fora então Se não é sério Se quer pergunta Pro seu coração E tenta me esconder E diz que é pra valer As noites mal dormidas Que você As minhas orações Te abençoe As vezes que sorri Pra não chorar Sinto tanta indiferença Em seu Em seu olhar Se você Não me quer mais Me diz agora Vai Me joga fora Todo amor Que eu te dei As vezes que chorando Eu te olhei Te pedi pra não Ir embora Joga o meu sorriso No chão O meu olhar Com tanta emoção Sem ter fiedade Joga fora Joga fora Se você não quer mais Me fala Se você for capaz Se tiver que ser Que seja Agora Sem ter medo Sem chorar Se tiver coragem Joga fora É animal É tão voraz Essa paixão Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Esse é o Vivão No maior São João do mundo De mais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Alô, Gordim Me devora Depois some Quantas vezes digo Não mais lá No fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Quantas vezes digo Quantas vezes digo Não mais lá No fim Eu sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Pra fechar com chave de ouro Pastor, você vai acabar matando um do coração qualquer hora, amigo Eu já te avisei Alguém se sozinho A cama um vazio O meu coração O meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite O telefone que toca Eu digo a luz e resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Como é que é? 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 Se eu esquecer, céu vivão, tirar você de mim, nos meus olhos dá pra ver, eu a Deus doendo assim, eu não pensei que esse amor me pudesse machucar, e uma lágrima de dor, hoje cai do meu olhar, baby, te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte, é, 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 baby, eu grito seu nome, saudade responde, ela não está aqui. Como eu disse alguns minutos atrás, Campina Grande, muitas vezes, a gente é obrigado a sair de um relacionamento, mesmo não sendo o que a gente gostaria de fazer, mas é a única opção que nos resta. Tem alguém aqui hoje que está sofrendo por amor? Tem alguém aqui no São João de Campina Grande que terminou recentemente, por acaso? Ó, eu não sei se você veio para um lugar mais adequado, mas tudo bem, já que você está aqui, vamos aproveitar a noite, tá certo? Vou fazer um desafio para você, para você que está morrendo de saudade, pega seu celular, manda uma mensagem aí para aquela pessoa, quero ver se você tem coragem. Meu amor, o Murilo acabou de cantar um ao vivão, e eu acabei lembrando de você, não teve jeito. Mas ó, eu não estou te mandando essa mensagem para te pedir para a gente voltar, não é isso. Eu queria te fazer um outro pedido, e te dizer uma coisa, eu vou te esquecer, eu vou te superar, pode ter certeza disso, Mas pelo menos até esse dia chegar, pelo menos até eu ficar bem, não beija ninguém na minha frente, por favor. Eu sei que foi o nosso fim, e já não sente mais nada por mim, e também sei que você vai sair, pra beber, pra dançar com as amigas e se divertir. E provavelmente alguém vai chegar junto, com segundas intenções no assunto, Se apaixonar em questão de segundos, e nessa hora é a parte que eu sumo, Só te faço um beijo, a cidade é pequena e cê sabe que aqui eu sou cheio de amigos. Só não beija fulano, e nem beija ciclano, pra prender sua boca eu vou virar amigo de qualquer estranho, Só não beija fulano, e nem beija ciclano, pra prender sua boca eu vou virar amigo de qualquer estranho, Até eu ficar bem, até eu ficar bem, de preferência não beija ninguém na minha frente, Se provavelmente alguém vai chegar junto, Só não beija fulano, e nem beija fulano, e nem beija ciclano, Só não beija fulano, e nem beija ciclano, pra prender sua boca eu vou virar amigo de qualquer estranho, Até eu ficar bem, até eu ficar bem, de preferência não beija ninguém, Até eu ficar bem, até eu ficar bem, de preferência não beija ninguém, Obrigado Campina Grande, mandar um super beijo pra toda a galera do Corpo de Bombeiros, Parabenizar pelo trabalho maravilhoso aí, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Gostaria de pedir licença, pra vocês agora Campina Grande, pra cantar nossa nova música de trabalho, Murilo Ruf e Wesley Safadão, e dizer uma coisa, quem tá pegando, não tá reclamando não viu. Quem tá pegando no maior são o João do Mundo. A gente terminou, e todo mundo sabe, você foi espalhou, Por toda a cidade, só faltou colocar no jornal ou na rádio local. Inventando mentira, coisa feia, falou que o meu beijo é ruim e que eu não presto pra nada. Não me ama, mas você apelou quando disse que eu sou fraco na cama. Safadão! Safadão! Quem tá pegando, não tá reclamando, tá até voltando só pra repetir. Quem tá pegando, não tá reclamando, tá elogiando. Quem tá pegando, não tá reclamando, tá elogiando. Farau! Quero perguntar pra sua amiga e na trem! Para de mentir, desgramada! Ficou ofim! Inventando mentira, coisa feia, falou que o meu beijo é ruim e que eu não presto pra nada. Não me ama Mas você apelou Quando disse Que eu sou fraco na cama Quem tá pegando Não tá reclamando Tá até votando Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Quem tá pegando Não tá Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Gurilo, rufi, safadão Quem gostou, joga a mão pra cima E faz barulho, Campina Grande Apaga o canhão pra mim, por gentileza Apaga o canhão, por gentileza Todo mundo com as mãos lá no céu Todo mundo com as mãos lá no céu Quem não levanta as mãos Vai ficar um ano sem fazer amor Campina Grande De um lado pro outro De um lado pro outro Assim vem E quem tá Só pra repetir Quem tá Mais uma vez Bem alto, Campina Grande Bem alto, bem alto E quem tá pegando Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Pode fazer barulho, Campina Grande Muito obrigado Tô mais paciente Bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro Tô ouvindo mais Tô falando menos Entendi que às vezes Quem tá com a razão Tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente Do que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Eu me tornei esse cara perfeito Pra ficar sozinho Tentando virar a página Quem sabe solta a voz bem alto, bem Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz Que já era Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Eu me tornei esse cara perfeito Pra ficar sozinho Tentando girar a página Galera da minha direita Eu quero ouvir vocês cantando bem alto Tentando virar a página Campina Grande, seria possível vocês ligarem o flash do celular de cada um de vocês Pra ficar bonito, mas eu preciso que todo mundo liga Alô galera do fundão, galera aqui da minha direita, galera da minha esquerda, por gentileza Liga o flash do celular de vocês, levanta lá em cima e balança de um lado pro outro pra ficar bem bonito Que essa vai lá pro Instagram, diretamente do maior São João do mundo Aqui em Campina Grande, presta atenção nessa multidão cantando comigo Tem coisas nessa vida Mais uma vez, vai Tem coisas Que já era Muito obrigado Campina Grande Pouca enganada pra vocês, agora mais ou menos assim Desculpa Eu pôr em dúvida teu sentimento Tem um coração que tá me segurando Mas eu Tô querendo Você não tem que ligar Mas não volta com ele Sobra amor na cama Eu piro no seu jeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou Era assim no começo Você não fez nada e tá pagando Quem sabe solta a voz Vem, 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 vem Um beijar com medo E desconfia Nas melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma Sentimentalmente Pouca enganada Um beijar com medo Um beijar com medo As melhores camas Dos melhores beijos Olha, você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma Sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra frente Você não tá errando em nada Você não tá errando em nada Não falta carinho Sobra amor na cama Eu piro no seu jeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou Era assim no começo Você não fez nada Você não fez nada e tá pagando preço Nas melhores camas Nas melhores camas Nos melhores beijos Eu vou um pouco mais pra frente Eu vou um pouco mais pra frente Tchau Você me pôs no beco sem saída, por quê? Diz! Deve ter somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer, mas não E não adiantou Vem, vem Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar Se rolar, vou Não se manda no coração De quem não merece sofrer Eu vou ficar na solidão de mão em mão Joga a mão pra cima e solta a voz, capina grande, vem Pode chorar, você não vai me conhecer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Olha que pode chorar, mas eu não voto pra você Você não vai me conhecer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, vai! Meu bem, eu te avisei Vinha que não era assim, e logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não é assim fácil assim, você me tem nas mãos Quando você que era acostumada a brincar com outro coração Tu vinha me perguntar, vai, qual a melhor saída? Agora eu vou curtir aqui, Campina Grande, vai! Canta aí comigo, vai! Me pede socorro, agora eu vou te salvar Agora me liga e implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a ti Chora, me liga e implora no beijo de novo Me pede socorro Vem, vem, vem Chora, me liga e implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volte a te procurar Vamos juntos, Campina Grande! Agora é hora de tirar o pé do chão, Campina Grande! E vem, se larga de besteira Vou aqui dando bobeira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Nesse pará pra dançar Tô com saudade do teu cheiro Desse seu cabelo preto Se espalhando sobre mim E já faz tempo que eu te amo E já faz tempo que eu te amo Não demora, velho, pra mim Quando você chegar, vai se perder Valeu, gente! Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu Sei que as vezes tem de mim Quando está sozinha Isso prova que esse amor tá aqui Entra pela porta da frente do meu Entra pela porta da frente do meu Coração Não dá pra esquecer teus olhos Nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro E o ouro do cabelo A me iluminar Como é que é? Mas quando você tá perto Fica tudo bem Corra 200 por hora Vai ser pra te ver Mais cedo eu posso ir Vem mais além Sofro e morro todo dia Vivendo essa agonia Que me tira a paz Um dia te levo comigo E de saudades suas Eu não choro mais, não Quem tem amor assim distante Não tem o bastante pra sobreviver É todo o mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Meu remédio é você Vou passar uns dias lá na lua Vou passar uns dias lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Joga a mão pra cima Balança de um lado pro outro E solta a voz Como chorei E nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Com seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Vai, 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 tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça É o maior seu João do Mundo Quem gostou Joga a mão pra cima E faz barulho Campina Grande A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Todo mundo com a mãozinha lá em cima Todo mundo com a mãozinha lá em cima Vai Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Quem é que não tem uma ex Tem ela na cabeça Mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça Mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Ser talvez Capina Grande Muito, muito obrigado pelo carinho Pela presença Pela recepção Pela alegria De cada um de vocês Vocês fizeram hoje Um dos caras mais felizes do mundo Muito obrigado Do fundo do meu coração Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Muita saúde Muita paz Pra cada um de vocês E pra família de vocês Tamo junto Campina Grande Quero agradecer especialmente Arte Produções João Carlos Viró de Produções Jocelino Costa Toda a galera da Vibe Prefeitura de Campina Grande Prefeito Bruno Muito obrigado pelo convite Pela recepção E se Deus quiser Campina Grande Até o ano que vem Quem gostou de Murilo Rufo Joga a mão pra cima E faz barulho Valeu gente Até a próxima Fiquem com Deus Fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto